Nesse vídeo vamos conferir o easter egg do novo personagem, o retorno do Gato da Fortuna. Vamos rodar ele aqui também no vídeo e vamos conferir as notas de atualização que teve um evento anunciado que vai salvar o mês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksanxiaway, então bora lá. Começando pelas notas de atualização. As notas, como disse ontem, vamos ter o Albafka, ele vai ser acrescentado na PUL. Não vamos perder tanto esse assunto porque já foi um assunto abordado ontem também, tá certo? Além de outros conteúdos dos assuntos de segunda-feira. O segundo item aqui, o Segredo de Pami. Claro, o Segredo de Pami, eles já vão trazer aí o Libra, né? O Doku Divino. Pra quem quiser pegar aí o Doku Divino também, como eu tá bem triste aqui, mostrar pra vocês como que tá aí os meus CRs. Então meu CR do Doku tá assim, apenas duas peças até o momento e deve vir também o Touro Divino, né? Normalmente vem aí os dois últimos CRs. Então pra quem tá querendo pegar esses dois personagens aí, vai ser oportunidade pra quem tem muita chave misteriosa. Vamos lá, continuando aqui, nós teremos o Rosa do Marcelúlio. O Rosa do Marcelúlio, se eu não me engano, é a skin do Albafka, né? Que também saiu nos vazamentos que viria aí a skin do Albafka. Vamos confirmar o nome aqui da skin do Albafka. Vamos lá, visuais. Rosa do Marcelúlio, então a skin do Albafka, isso quer dizer que é a skin flip, como que tava lá nos vazamentos também. Teremos a benção de virgem com o aniversário de Shaka, Shijima e Shun, que não tem, né? De virgem até hoje. Então é o aniversário aí desse que a gente tem todo mês. E pra fechar, temos a reparação dimensional. Onen, que evento é esse? É esse evento aqui, galera. É o melhor evento, tipo assim, não sei. Acho que só pede pro Gato da Fortuna esse evento. É um evento muito AP e olha a duração. Isso aqui a gente já vai falar já já, né? E olha a duração disso daqui. 6 de setembro a 4 de outubro. Exatamente 4 semanas que nós teremos aí para farmar vigor, né? A gente farma vigor e no vigor vai ter um... Quando a gente gastar vigor vai ter recompensas extras. Essas recompensas extras, a gente vai ter uma loja de troca de gastar vigor, né? Eu vou deixar esse evento aqui, né? Onde eu gastei 20k de vigor. E o que eu consegui trocar com 20k de vigor? Eu tenho muito mais vigor, que eu não precisei esgotar tudo, né? Aqui, deixa eu ver. Eu tenho muito, muito mesmo. 10 mil. 10 mil dá o quê? 100 mil de vigor? Então, eu não sei nem se eu vou ter tempo para farmar. Mas a gente vai ficar combinado assim, galera. Amanhã eu vou trazer o vídeo de atualização, né? E tal. Vou apresentar tudo o que chegou. Vou avaliar um pouquinho do conteúdo aqui da loja. Passar aí alguma coisa mais superficial para vocês. Aí eu vou farmar vigor pra caramba amanhã. Vamos ver o que eu consigo farmar de vigor amanhã. E aí eu trago um segundo vídeo, talvez à tarde ou quinta-feira, para vocês. Referente ao farm de vigor, o que eu consegui, as melhores coisas para farmar. Aqui, para quem não conhece esse evento, ou não lembra qual que é esse evento, eu vou deixar esse vídeo nos cards. Mas só para vocês conhecerem o evento, porque a loja, se eu não lembro, a gente teve duas ou três vezes esse evento. E muda a loja, as recompensas mudam também. E pode acontecer de mudar. Pode manter? Pode manter. Mas pode mudar também. E aí, caso mude, também o gerenciamento vai ser diferente. Mas de qualquer forma, eu vou trazer um vídeo dando dicas e tal, referente ao farm de vigor. Tá certo? Então, será dois vídeos. Vídeo de atualização, apresentando tudo que chegou na atualização. E depois faça um vídeo dedicado ao reparo dimensional de 2023. Deve ter dois ou três vídeos do reparo dimensional aqui no canal. É um evento muito, muito da hora mesmo, né? Que foi substituído pelo evento do Poseidon, né? Para quem não se lembra, nos dois primeiros anos era Poseidon. Que farmava lá os ícones do Poseidon e trocava. Enfim. Então, é isso. Isso aqui salvou a semana. Tá muito ruim, como eu expolei para vocês na sexta-feira, no vídeo de sexta-feira. Que estava aí bem fraquinho mesmo a atualização. Que não chegou nenhum evento de aniversário, né? O Gabaraton falou que o aniversário é a partir do dia 10. Então, deve chegar aí a partir da semana que vem os eventos, né? Dos servidores chineses. Eu contabilizei aí 21 novidades, né? Se vocês não viram o vídeo, eu também vou deixar esse vídeo aí nos cards, tá ok? E vamos ver se em duas semanas eles vão trazer pelo menos metade dos eventos inéditos que chegou lá no servidor chinês. Os servidores chineses foram três semaninhas, tá certo? Pode ser que chegue a três semanas aqui também. Só que lá não tem... Já chegou quando o aluno estava nos duelos sagrados. Aqui no global não chegou com o aluno nos duelos sagrados. Então, é aluno no duelos sagrados e duas semanas no banner. E vamos ver se eles vão estender por mais uma semana depois que o aluno sair do banner também, né? Porque é muito evento, além dos eventos repeteco, né? Que eles vão acrescentar os eventos inéditos e os eventos repeteco. Mas já tem alguns eventos aí que eu acho que nem vai rolar. Vamos ver se eles vão fazer algumas alterações. Igual lá teve dois eventos de login diário, né? Um dando upskill aqui e também a cena nova. Teve o outro que deu uma moldura. Então, vamos ver se eles vão esquipar alguns eventos. Porque eu estou achando que eles vão esquipar alguns eventos, né? Pelo prazo, assim, pela sinergia dos eventos também. Mas, enfim, vamos ver o que eles vão dar de recompensa. Ao contrário dos chineses que não têm esses eventos, a gente já está com um evento OP. Esse evento aqui superou todos os eventos que teve no servidor chinês. Ah, né? E mesmo o upskill do aluno, que é como se fosse 120... É, 60 fragmentos de Libra Azul. Sim, aqui... Vamos ver se eles vão dar dois livros azuis. Eu acho que eles deram dois livros azuis aqui. Um ou dois. Então, esse evento está muito melhor. Então, a gente já saiu na frente do aniversário chinês como o melhor evento até o momento, né? Mas, vamos ver. Lá eles tiveram outros lá. Eles tiveram upskill. Teve o Sasha versus aluno lá. Quem ganhasse e acertasse a aposta, ganharia um livro azul também. Vamos ver o que a gente vai ter mais recursos ainda. Beleza. Cansei de falar de nossa atualização agora. Indo para o nosso segundo tópico, vamos conferir aqui, então, o easter egg do próximo personagem, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, não deu para eu pesquisar muito ainda sobre quem que vai ser. Mas, deixa aí suas popics, né? Nos comentários, vocês que tem bastante aí das armaduras. Aparentemente, vai ser um cavaleiro de ouro. Vamos conferir, então, aqui o vídeo de easter egg. Olha só, ele dá esse brilhozinho aqui. Eu não sei o que isso quer dizer. Tô boiando, tá? Me lembra muito uma armadura de aquário ou uma armadura de escorpião. Quem que seriam os personagens de aquário e escorpião, né? É o meu palpite, tá? Eu não pesquisei, não vi ninguém comentando sobre. É a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não é por nada, não. Mas eu acho que vai ser um cavaleiro de aquário, tá? Olha só aqui, cara. Tá muito aqui o... Qual é? Isso aqui é uma história, né? Cabelão, nós temos aqui. Temos essa curvatura aqui do... Como é que fala? Da ombreira dele também. Óbvio que se é um cavaleiro de aquário, nós temos ainda mais três personagens, né? Não, mais dois. Temos o Dejel. Temos o Yorg de aquário, que eu nem acho que vai aparecer o Yorg de aquário. Olha só essa posição aqui, ó. Quase ele com um... Quase um exorcista aqui. E também temos o Dejel, uma história, né? Só que ele ficou muito mais parecido com o Dejel. Né? Ou uma história, pra falar a verdade. Né? E eu gosto mais da minha história. Cabelazor, quer dizer, ele parece muito camos, né? Isso aí é uma coisa meio chata, mas enfim. Eu acho que pode ser aí o nosso... Minha história, né? O que vocês acham? E também tem o Cardinale, que tem... Lembra um pouquinho aqui, né? A ombreira de escorpião, tá vendo? Essa curvinha. Eu só tô deduzindo por causa da curva e por causa dos cabelos longos também. Então, é uma coisa. É a ombreira ter nessa curvinha e tem que ter os cabelos longos. Então, esse daí é as minhas apostas para o próximo Cavaleiro de Ouro. E aí? Quais são as suas? Lembrando, né? Eu não pesquisei nada, não vi ninguém fazendo a montagem. Então, vida segue. Se eu estiver errado, a gente vai trazer um vídeo depois anunciando quem é o verdadeiro, né? E também, se for sair alguma montagem do personagem que tá muito idêntico, eu faço aqueles vídeos especiais sobre o que esperar daquele personagem também. E apresentando um pouquinho da sua lore e das suas habilidades também. Aquele vídeo que eu sei que vocês gostam de participar bastante nos comentários, a gente ficar criando o sex skill dos personagens. Então, vamos fechar o vídeo aqui com o nosso gato da fortuna, né? Eu tô com 533 no momento e vamos ver até onde eu consigo chegar no gatinho de hoje. Será que eu vou chegar no 660? Meio difícil, mas vamos lá. Então, primeiro eu posso conseguir até 8. Consegui 5, ó. Mais que 50%. Posso conseguir até 18. E aqui eu consegui 6. 30%, né? 33, tá ok. Posso conseguir até 23. Consegui 14. Poxa, deu mais que 50%, hein? A sorte tá muito boa. Posso conseguir até 38. Eu consegui 24, se eu não me engano. Era quantos? Era quantos? 150, não consegui 14. É, 50%. Pô, tá ótimo, véi. A média é 30%. Posso conseguir até 48. Consegui 20. Então, uns 40% mais ou menos. Posso conseguir até 58. Aqui eu consegui, flopou, 18, né? É, os 30%. Aqui, eu acho meio difícil conseguir aqui os 50, né? Posso conseguir até 88. Vem 20 ou 30. Vamos ver. Cara, deu. Sabe o que que é legal? Eu não lembro quantos gemas que eu tinha no início. Era 530? Era alguma coisa assim. Aí, flopou na última, né? Nossa, 29. De 200 pra 29. Eu acho que eu tinha mais ou menos 530. Não tenho certeza. Ah, consegui a média. Eu consegui mais ou menos 160 geminhas aí. Então, esse aí foi o meu gatinho da fortuna. Deixa aí como que foi a sua sorte no gatinho da fortuna também. E qual o seu palpite para o próximo S. E aí? Vocês acham que eu acertei ou não? Então, é isso, galera. Esse aí, então. Foi as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, né? As notícias. Comenta aí como que tá o seu hype para o aniversário. Eu estou muito hypado com Reparo Dimensional. Eu tô ansioso pra ver o que que eles vão coletar. Coletar não, né? Incluir na loja de troca. Depois de uma loja de troca toda flopada. Pode ser também. Pode ser. Mas eu tô com a expectativa que seja aproximadamente o que que aconteceu no ano passado. Não é possível que eles vão dar uma piorada no evento. Ainda mais essa semana. Que é uma semana que tá fraquíssima. É esse evento que vai salvar a semana, né? Já vou farmar o evento praticamente todo aqui. Na primeira semana e na outra semana. É só aqueles pingados que a gente vai farmando aí. Os diários, né? Que eles davam na poeira diária. De oitavo sentido. Vigo extra pra gerar mais vigor, né? Então, é um evento muito api. Então, é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti